...a morrer e nós temos que continuar, temos que começar já, sabes, tenho medo de chegar tarde, é que já não temos muito tempo, tempo? O que é o tempo? O que é o tempo? Não. Não. Então eu quero tudo! Eu quero uma vez, eu quero uma cadeia, eu quero uma construção, eu quero isso, eu quero uma estante, eu quero um tapete bonito, eu quero uma mesa que nos aprendimos ali, com um pé fruto, com isso e com o bebê, eu quero um cacho de colite, eu quero um casaco de péls, eu quero cordina de lindíssima da Ferturbeina. Ai, que loucura, que maravilha! Vamos, vamos festejar! Albert Wainer! Vamos festejar! 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 Vai смотрите tudo! Vamos festejar! O que é isso? 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 O que é isso?